Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindos aqui no meu canal. O primeiro vídeo do ano é isso. Eu vou gravar um vlog há alguns dias comigo, porque acho que hoje não vou fazer nada de interessante. A não ser trançar o cabelo. E acho que alguns amigos vêm aqui em casa não conseguem ainda. Eu tô aqui à espera da moça que vai me trançar. Estou extremamente ansiosa. E acho que eu vou fazer uma trançada diferente. Eu vou falar que eu não percebo do vídeo, eu vou fazer uma trançada diferente. É de mim, deixa em barrer. Eu vou falar que eu farei uma trançada diferente pra fazer, sabe? Se não ficar bem, vocês vão se arrepender. Vocês todos. Eu vou falar que eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Me Library, eu vou falar que eu vou falar. 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 O que é isso? 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 Que é isso? É isso. Ela tá lá das bolsãos. Ela sólia reçadaдendo em e ficando o encontrar. Outro dia ... ilha Marifeildo ou Paulo e Jania e ... e eu estou muito feliz porque tudo sei lá. E é? Estamos aqui. A Jania estava nando. Olá, só quando ela falou isso. A Jania está aqui a fazer o desenho em teasiro. E aí, isso galera disse. Em baixo, tá tipo, eu tenho a testa bem grande. E disse, não tá tipo de baixo. Esse bolu tá uma porca, de... Olha. Olha, isso aqui que é demais, família. Você não quer saber? Ah, tá tudo muito bom, família. Né, Mari? Xie, eu não vou parecer. Era supo, se não fosse assim. Eu, sim, perci, sim. Não, não. Por que eu nunca mais já, Jenny? Então, quem fica com a rapar amatara, está tudo isso. Toda a gente, ela não viu semi. dá uma vez que anda positivo. Umas dias são mais felizes quando eu vejo as minhas amigas. Eu fico bem triste, bem depressiva. Até apanho depressão. Então, olá pessoal, tudo bem? Não sei porque eu fiz ainda. Sinto que isso é continuação. Hoje é outro dia, segunda-feira. E eu tenho que fazer o quê? Eu vou fazer o almoço, colocar roupas a lavar. Vou... Aí, onde se estuda, eu vou treinar. E é isso. Então, bora lá para isso, família. Mais um dia. Segunda. Operação salvar as minhas minhas brancas. Eu vou fazer uma cena que eu vou fazer as minhas minhas brancas. E eu meti roupas brancas na máquina, mas eu não me lavo a minha camisa de tim branca, que é a do real, na máquina. Então, eu tenho que lavar na mão. E vamos a isso. Água morna, bicarbonato de sódio, vinagre, detergente e sal. É isso que eu vou colocar no bode para salvar as minhas minhas brancas. Vou meter tudo, depois vou virar e depois vou colocar as minhas minhas que estão em cartão. Só para vocês terem uma noção. As minhas minhas estão assim. Porque essas são minhas que eu usei para andar assim. Essas são minhas que eu usei na festa e que eu depois descalcei e andei assim com as meias. Então, yeah. Entenda uma coisa. Eu sempre lavei essa minha camisa de cal na mão. Essa camisa tem o nome do João Carlos. Quem viu o coiso do Manifesto de 18 sabe que é o Carlos que me cresceu. E eu, às vezes, passada, coloquei na máquina porque tinha precisado lavar a mão. E a minha digestibilidade estragou. Agora eu estou pronto. Eu vou lavar essa digestibilidade. Eu não vou usar mais. Porque eu não quero que estrague. Eu só não toquei a dar presente. Então, yeah. E eu sou louco. Então, salários no meu caso. Você vai ver aí, família. Estou aqui a fazer o comer eu porque... Saco em pé vazio não fica. Então, yeah. É isso. Eu não acabei de tomar banho. Eu vou vestir aí depois os dois dos dentes para ir aonde se estuda. E... É isso. Já resolvi a situação da minha digestibilidade. As minhas medias ainda continuam na água. Porque eu coloquei uma outra água. Né? Porque na primeira vez não soou praticamente nada. Então, tendeu uma segunda vez. Então, só acabei de tomar as dentes. Agora eu vou tentar fazer alguma coisa com a frente. Então, não sei fazer nada do jeito com a frente. Não sei fazer os baby baby. Então, yeah. Relevem. E aí? Não sei fazer. Pra pensar no mantener muito. É não sei se é mamacinho. Estou am Candis? Estou olha bonitinha. Estou a caminha da academia Estou a caminha, já estou a sair dentro de estudo, então, é depois de ter metido a vocês, tem muita pergunta, meu Deus, estou tão melhor, eu tô melhor, eu tô melhor, meu Deus, eu tô bom E aí, amiguinhos, a sair dentro de estudo, eu estou aí na academia, muito feliz, muito feliz, muito feliz Ah, não, escolha essa segunda academia, minha segunda academia, não é a minha escolha, realmente informar Então, pessoal, eu acabei de chegar à academia, estou até a aula dos crianças agora e eu vou entrar aqui para ajudar a escritora Flaza a dar aula Isso, então, vamos trocar, vou já colocar um quimono E aí 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 Oi família, voltamos. Vamos lá, vamos lá. Sim, esse é o professor, e aí estão uns colegas, o treino já terminou, e é isso, todo mundo está aí, quase ninguém ainda saiu para ir embora, e eu vim mexendo no telefone da Lumequinha. Vamos tirar uma sacada aqui nesse teremovel, que é o da Lumequinha, é isso, e é isso. Olá galera, tudo bom? Diga um olá para o vlog, olá vlog da Daisy, olá olá. Vamos pensar que não vai tudo bem, e agora tu vai embora. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dóxido a B.J.J. Pode ir por você no Instagram. É mentira, é mentira. É mentira, é mentira. Ó Fih, minha amiga de Daisy aqui, ela está brava, fez uma casa de uma coisa brava hoje. Não se acreditam que sim, mas é isso, tem hora. Feliz. Então, só já cheguei a casa há um tempo, já comei banho, já me troquei, já comi. E eu não estou bem, então esse vídeo ia acabar por aqui. Eu sou uma pessoa real como vocês, então a normal não está bem. A normal eu admiti que não estou bem, mas é básico. Eu vou dormir amanhã ou outro dia, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.